Salve, salve investidores, vamos bater um papo aqui sobre o fluxo de capital estrangeiro. Eu tenho feito um estudo desde março de toda semana do fluxo de capital estrangeiro na B3. E desde o dia 6 do 10, respectivamente no dia 6 do 10, depois eu vou mostrar o gráfico completo para vocês, começou a entrar fluxo de compra. E toda semana, não teve um dia até o dia 15 de dezembro que o fluxo não foi comprador na semana. Então, toda semana o fluxo está sendo positivo e até agora o saldo é de R$ 21 bilhões. E eu até marquei no gráfico aqui, veja o range que ele está criando nessa região, uma zona de preço. Nessa região aqui nós temos R$ 21 bilhões de fluxo estrangeiro comprado na B3. Interessante, né? Vamos dar uma olhada no gráfico, mostrar o gráfico para vocês. Então, lógico que teve meses que o fluxo foi vendedor, mas o que eu havia comentado antes é de outubro, né? Mês do outubro, então o mês terminou com R$ 12 bilhões. Em novembro, o saldo foi positivo, R$ 2 bilhões e R$ 220 milhões. E agora em dezembro, R$ 6 bilhões e R$ 868 milhões. Então é isso, né pessoal? Mostrar para vocês esse estudo que eu estou fazendo. Inclusive, ele está disponível no site. Uma abordagem mais completa sobre esse fluxo, enfim. De 39 semanas que eu venho acompanhando, 30 semanas o fluxo foi comprador. Ou seja, 77% das semanas o fluxo está sendo de compra. Em apenas nove semanas eles ficaram com saldo negativo. Ou seja, o fluxo virou de compra para venda. E aqui é o saldo dos investidores estrangeiros, né? No mercado, somando o mercado primário e secundário também. Então, o ano todo praticamente comprando no nosso mercado, né? Impressionante. E aqui está o fluxo semanal, que eu havia comentado antes com vocês. Que é de onde eu iniciei, mês de março. Até dia 15 de dezembro. Lembrando que esses dados estão extraídos da B3, né? Então são os dados oficiais. E eu estou deixando disponível para que todos tenham acesso. Enfim, complemente o estudo de vocês. O link do site está na descrição do vídeo. E é isso, né pessoal? Então, enquanto os investidores estão assustados com as quedas, enfim. As ações, muitas ações estão praticamente de graça, né? Os balanços vieram fortes. E muitas ações até com resultados melhores do que o ano de 2020. E a queda agora está sendo maior, né? Então, ficar de olho aí nos fundamentos, enfim. Porque com certeza tem muita ação que está dando muita oportunidade para que os investidores possam ter boas rentabilidades aí no futuro, né? E um futuro não muito longe. Então é isso, né pessoal? Eu termino o vídeo por aqui. Forte abraço a todos. E bons investimentos. E bons 71 minutes. E bons 15 minutos. E bons. E bons. E bons 21. E bons para ti. E bons 68 hours. E bons. E bons. E bons 77. E bons 41. Obrigado.